Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ponto de tricô aqui do canal. E a aula de hoje tá super especial porque esse aqui é um ponto que vocês pediram muito pra eu gravar e eu finalmente consegui trazer a receita aqui pra gente. Antes de qualquer coisa eu quero mostrar aqui pra vocês, pra quem ainda não viu aqui esse ponto lindo, bem de pertinho como ele é, que ele tem a trança aqui de três gomos e também tem o detalhezinho aqui do ponto espiga duas vezes aqui no meio. E eu vou mostrar também, claro, o lado do avesso pra vocês verem antes como é que é. Fica desse jeitinho aqui, gente, ó. O interessante aqui nesse ponto é que as carreiras do lado do avesso a gente sempre faz do mesmo jeito. E a gente consegue ver aqui, ó, bem direitinho o que a gente vai trabalhar. Que aqui a gente trabalha os pontos em tricô, aqui a gente faz um pontinho e meia, aqui tem dois pontinhos em tricô, depois um meia, dois tricô, um meia. Mas já tô dando spoiler aqui, gente, de como funciona, de como é a receita do ponto. Mas é só pra vocês verem que pelo menos aqui o lado do avesso é super fácil da gente fazer, da gente acompanhar. E aqui no lado da frente, que pode complicar um pouquinho pra quem não sabe fazer trança. Mas eu gravei um passo a passo bem detalhado, bem explicadinho, por isso que vocês podem ver que esse vídeo tá super longo. Mas é porque é pro pessoal que é iniciante poder acompanhar o vídeo e poder aprender pra poder também fazerem sozinhos depois e criarem suas próprias receitas. Antes de colocar a mão na massa aqui, gente, eu só quero falar com vocês sobre os múltiplos aqui. Esse ponto que a gente vai trabalhar, ele é múltiplo de 16. Ou seja, cada vez que tu quiser fazer a repetição aqui, ó, essa aqui é a repetição, tá vendo? Que tem a trança e o ponto espiga. Depois vem de novo a trança e o detalhe do ponto espiga. E assim vai indo. Cada partezinha dessa daqui tem 16 pontos. Então, dependendo do trabalho que tu for fazer, se tu for fazer uma touca, uma blusa, tu vai ver ali a medida e tu vai fazendo de 16 em 16 pontos até chegar do tamanho que tu quer fazer. Mas aqui nessa amostra, gente, o que eu fiz, ó, eu coloquei 16 pontos aqui, depois mais 16 e depois eu coloquei aqui mais uma trança, tá? E na lateral eu fiz um pontinho em tricô, que é pra nossa amostra ela ficar bem linda. Tá, mas agora que eu já dei esse monte de recadinho inicial aqui, só não esquece de deixar um like pra mim nesse vídeo e também compartilhar com teus outros amigos e amigas que gostam de fazer tricô, porque assim tu ajuda a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E agora, vamos lá pra gente ver aqui qual foi o material que eu usei pra fazer esse ponto, que eu sei que vocês gostam de saber as informações do fio, e pra gente também aprender aqui essa receita bem detalhadamente. Eu vou usar aqui a agulha número 6, vou usar também um objeto auxiliar aqui pra fazer a trança, e o novelo de lã que eu escolhi pra fazer foi o molê da Círculo. Eu quero mostrar aqui pra você só a cor dele, que eu sei que muitos vão perguntar a cor, porque é uma cor muito linda, é uma cor chamada Tiffany, e o número da cor aqui é 5556. Pra fazer aqui essa amostrinha, eu vou colocar 45 pontos na agulha de tricô número 6, tá? Então, se vocês forem fazer uma amostrinha do tamanho da minha pra vocês irem treinando o ponto, coloquem também 45 pontos, só pra gente poder treinar do mesmo jeitinho e vocês não se atrapalharem, tá bem? Vou colocar rapidinho aqui, então, os 45 pontos e já retorno. Prontinho, gente, já coloquei aqui os 45 pontos, e agora eu vou fazer 4 carreirinhas de base. Ou seja, vocês podem escolher algum ponto aí pra vocês fazerem, só pra gente ter uma pequena basezinha pra não começar a trança assim do nada, sabe? Porque senão não fica legal, fica ondeada ali embaixo. O ideal, então, é que vocês façam aqui algumas carreirinhas de base, e eu vou fazer 4 no ponto barra 1 por 1. Só que eu vou ter pontos de borda, tá bem? Então, aqui o primeiro eu já vou só passar, e a partir do segundo eu vou trabalhando um ponto em tricô e um ponto em meia. Um em tricô e outro em meia. Eu vou fazendo isso até lá o finalzinho da carreira, e depois eu vou fazer isso, tá? O 1 por 1, por mais 3 carreiras, até totalizar 4 carreiras. E aí sim, depois disso, eu vou ensinar vocês a fazer esse ponto lindíssimo. Pronto, gente, já fiz aqui as 4 carreirinhas de base, que eu escolhi fazer no ponto barra 1 por 1. E agora a gente vai, enfim, começar aqui o ponto fantasia. Como eu tenho pontos de borda, tá? Eu vou seguir só passando o primeiro ponto pra agulha, e o último a gente trabalha sempre meia, tá? Pra ficar o ponto de borda que fica mais bonitinho aqui a nossa amostra. Lembrando aqui que esse ponto, ele funciona em 8 carreiras diferentes, e agora a gente vai trabalhar a carreira número 1. Começando aqui, então, o primeiro ponto de borda só passa pra agulha, e aqui no inicinho a gente vai fazer 1 ponto em tricô, tá? Só pra borda ficar bonitinha. E aqui agora vai ser, a gente vai usar 9 pontos pra fazer a trança. Só que a gente ainda não vai fazer ali o detalhe da trança, a gente vai só subir. Então, o que a gente vai fazer é colocar a linha pra trás e fazer 9 pontos em meia pra deixar o espaço aqui garantido pra nossa trança. Então, bora fazer aqui 9 pontos no ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, gente! Aqui a gente já garantiu a nossa trança. Agora, coloca essa linha pra frente novamente, e a gente vai trabalhar ali o detalhe do ponto espiga. Pra isso, a gente vai fazer 3 pontos no ponto tricô. Vamos fazer aqui juntinho, então, ó. 1, 2 e 3. Pronto. Agora, eu vou colocar nessa agulha aqui novamente, 2 dos pontos que a gente fez. Só 2, tá? 1 vai ficar aqui, 1 dos pontos em tricô. Então, passa aqui 1 ponto e mais 1 ponto. Tá vendo esse fio aqui que tá lá no último ponto que a gente fez? A gente vai pegar aqui essa linha e vai passar aqui pra trás do trabalho, ó. Desse jeito. Depois de passar a linha pra trás, a gente vai devolver os 2 pontos aqui pra agulha da direita. Então, pega 1 e mais 1. Pronto. O fiozinho que ficou aqui atrás, a gente vai fazer uma laçadinha, ó. Passar com ele aqui pra frente novamente, pra gente poder fazer mais 3 pontos no ponto tricô. Tá certo? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Novamente. 1, 2 e 3. E aqui, a gente vai pegar 2 pontos, 2 pontos, tá? Pra fazer o mesmo detalhe que a gente fez ali. Vou pegar devagarinho. 1 e mais 1. Dessa forma. E esse fiozinho aqui, a gente vai passar lá pra trás, tá? E devolver esses 2 pontos aqui pra essa agulha da direita. Vou pegar novamente o fio e jogar aqui pra frente. E o que a gente vai fazer aqui agora é apenas 1 ponto em tricô, tá? Então, 1 pontinho separado. 1. Pronto. E agora, a gente vai recomeçar ali a sequência fazendo uma trança novamente. Aliás, pegando aqui os 9 pontos pra trança. Então, coloca a linha pra trás e faz 9 pontos em meia. A partir de agora, a gente vai só repetir o que a gente já fez até lá o finalzinho. Ó, acho que aqui é o quinto, né? 7, 8, 9. Deixa eu conferir só se eu fiz 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aqui, ó. O nono tá no ponto meia. Mais 9 pontos aqui, então, no ponto meia. Coloca a linha pra frente que a gente vai fazer novamente aquela sequência de 3 pontos em tricô. Depois mais 3 e depois mais 1. Vamos fazer juntinho. 3 pontos em tricô. 1, 2 e 3. Vou pegar os 2 últimos que a gente fez. Ó, 2. Vou botar aqui nessa agulha da esquerda. Vou jogar essa linha aqui lá pra trás. Vou devolver os pontos pra agulha da direita. E vou passar a linha pra frente novamente. Vou fazer mais 3 pontos no ponto tricô. 1, 2 e 3. E tudo de novo. Vou pegar os 2 pontos últimos que a gente fez aqui. Vou jogar a minha linha lá pra trás, aqui desse jeito. Vou devolver os pontos pra agulha da direita. E vou vir com a linha pra frente. E agora que a gente fez já 2 vezes essa sequência aqui do tricô. Que fica aparecendo aqui, gente, ó. Um tricôzinho, o detalhe do ponto espiga. Um tricôzinho, mais um detalhe. A gente precisa fazer mais 1 ponto no ponto tricô. Só isso. Mais 1 ponto. Bota a linha pra trás. E a gente vai fazer novamente 9 pontos no ponto meia. Pra reservar aqui o espaço pra gente fazer aquela trança linda. Então, bora lá fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos aqui pra trança. Ficaram 2 pontinhos aqui na nossa amostra. Esses 2 eu vou fazer 1 em tricô e o último em meia. Essa carreira primeira aqui, gente, vocês podem ter achado mais difícil. Porque a gente não consegue ainda acompanhar o ponto. Porque a gente não tá enxergando aqui o que tem que fazer. Mas eu prometo pra vocês que daqui a pouquinho, quando o trabalho tiver um pouco maior. Vocês vão conseguir ver aqui a partir de baixo. E vão conseguir seguir bem direitinho aqui. Todo o passo a passo. Vocês com vocês mesmos aí, tá? Sem seguir o vídeo. Vocês vão conseguir fazer sozinhos, tá bem? Agora a gente vai pra carreira do lado do avesso. E ela vai ser a carreira número 2. As carreiras do avesso vão ser sempre feitas da mesma forma. Então, tudo que a gente aprender aqui agora, a gente vai fazer sempre igual quando a gente tiver no lado avesso do trabalho. Bora lá aprender, então. Começando pelo ponto de borda aqui. A gente só passa pra agulha. Depois eu vou colocar a minha linha lá pra trás. Porque eu vou começar fazendo aqui 1 ponto e meia. Porque a gente vai só subir o trabalho. Como eu vejo aqui, 1 vezinho de meia. Vai começar fazendo 1 ponto e meia. Vou botar a minha linha pra frente. E agora, é o espacinho que a gente reservou pra trança, tá, gente? Eu sei disso porque eu consigo ver aqui 9 correntinhas de tricô. Então, o que eu vou fazer agora são 9 pontos no ponto tricô. Pra gente poder tá subindo o trabalho. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pera aí, deixa eu puxar aqui o fio. Pronto. Agora aqui, a gente vai fazer uma sequência de 1 ponto meia, 2 tricô, 1 meia, 2 tricô e 1 meia. A gente vai fazer isso nesse espacinho aqui, que é o intervalo que a gente trabalha o ponto espiga ali, aquele detalhezinho. Então, 1 meia, depois 2 tricô, 1, 2 e 1 meia. Novamente aqui, ó, 2 tricô, 1 e 2 e finalizamos com 1 ponto em meia. Pronto. Agora, chegamos no espacinho reservado pra trança. Então, o que a gente vai fazer aqui? 9 pontos no ponto tricô, porque a gente tá no lado do avesso. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui o último, o nono. 9. Agora, a gente vai fazer novamente aqui aquela sequência pro detalhe do ponto espiga, que é 1 meia, 2 tricô, 1 meia, 2 tricô e 1 meia. Desse jeitinho. Começando com 1 meia, 2 tricô, 1 meia, novamente, 2 tricô e 1 meia. Finalizada aqui essa sequência, a gente vai fazer novamente os 9 pontos em tricô, que é a nossa trança do lado do avesso. Eu sei que aqui no inicinho, gente, fica mais difícil, porque a gente tá tendo que fazer aqui uma sequência. Mas, depois, quando vocês conseguirem ver o ponto, quando o trabalho estiver maior, vai ficar bem mais fácil, porque é só vocês ir vendo como que tá ali o trabalho, que vocês vão conseguir entender melhor. Terminei aqui os 9 pontos em tricô da trancinha. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar a linha lá pra trás e vai terminar a carreira do avesso, aliás, as carreiras do avesso, porque vão ser sempre iguais, e com 2 pontos em meia. Então, 1 em meia e mais 1 em meia. Pronto. Carreira do avesso finalizada. E agora, a gente vai fazer a carreira de número 3 aqui do trabalho. Chegou o momento que a gente vai fazer a trança. Então, pega aqui o teu objeto auxiliar, se tu não tiver uma agulha, pega o que tu tiver aí na tua casa, pra gente poder fazer a trança. Só que, a parte aqui, gente, do ponto espiga, vai ser sempre igual, tá? Então, tudo que a gente fez lá na carreira número 1, nessas partezinhas aqui do ponto espiga, tá? A gente vai seguir fazendo igual. Vou fazer junto com vocês. O que vai mudar aqui vai ser a parte da trança. Vamos começar aqui. O primeiro ponto de borda passa pra agulha, depois a gente vai fazer 1 em tricô, porque a gente fez aqui uma bordinha. E logo em seguida desse ponto em tricô, a gente vai colocar já a linha pra trás, porque aqui pelo lado da frente é tudo em meia, né? E a gente vai fazer a primeira trança. A gente vai começar aqui essa primeira trança pegando 3 pontos, os 3 primeiros pontos, aqui no nosso objeto auxiliar. Então, eu vou pegar, só pegar, tá, gente? Ó, 1, 2 e 3. 3 pontos assim, desse jeito, e vou deixar eles aqui na frente. Vou reservar eles aqui na frente, tá? Deixa que eles, então, não mexe por enquanto. E a gente vai fazer 3 pontos em meia dos que estão aqui na agulha normal de tricô, tá? Então, faz aqui 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Pronto. Fiz 3 pontos em meia, eu vou pegar novamente aqui o objeto auxiliar que eu tô usando, que tá os 3 pontinhos que a gente reservou, e vou colocar eles aqui na agulha. Então, coloca eles aqui novamente na agulha de tricô que a gente tá usando. Aqui estão os outros pontos. Pronto. Tá aqui, tá vendo? Aqui a gente tá fazendo a trança. A gente vai fazer esses 3 pontos em ponto meia. Então, pega aqui e faz. 1, 2 e 3. Pronto. A gente fez, vai ficar meio torcidinho assim, tá vendo? É assim mesmo. E agora, os outros 3 pontos que restam pra nossa trança, porque ela é composta por 9 pontos, a gente vai fazer normalmente aqui em ponto meia. Então, só faz aqui. 1, 2, 3. Vocês perceberam que a gente trabalhou, por enquanto, só nos 6 primeiros, tá, gente? A gente vai seguir assim por toda essa carreira de número 3, tá? É assim mesmo. Agora, tem o detalhezinho aqui do ponto espiga, que como eu falei pra vocês, vai ser exatamente igual àquela forma que a gente fez na carreira número 1. Então, coloca aqui a linha pra frente e faz 3 pontos no ponto tricô. Ó, 1, 2 e 3. Agora, vou pegar os 2 últimos que eu fiz aqui, ó, 1, 2, vou passar a minha linha lá pra trás, vou devolver eles aqui pra essa agulha e vou fazer aqui a voltinha com a linha pra frente, pra gente poder fazer novamente 3 pontos em tricô. 1, 2 e 3. Vou pegar 2 pontos aqui, ó, novamente, e vou fazer o detalhe aqui do ponto espiga com a minha linha lá pra trás, depois eu devolvo os 2 pontos pra essa agulha e volto com a minha linha pra frente. Pra finalizar aqui o nosso detalhe do ponto espiga, 1 pontinho em tricô pra fechar. Pronto, terminamos aqui. Agora, a gente tem 9 pontos em ponto e meia, ou seja, tá no momento da gente fazer novamente a nossa trança. Pra isso, a gente pega de novo o objeto auxiliar e reserva aqui na agulha 3 pontinhos. 1, 2, 3. Vou deixar eles aqui na frente. A minha linha eu vou botar aqui pra trás, porque a gente vai trabalhar agora 3 pontos em meia, aqui, normalmente, na agulha de tricô. Ó, 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Agora, eu vou pegar o meu objeto auxiliar aqui e vou devolver esses 3 pontos aqui pra agulha que a gente tá trabalhando aqui, que a gente tem os pontos pra fazer. E vou fazer esses 3 pontos que estavam na agulha circular no ponto meia. 1, 2 e 3. Prontinho. Os outros 3 pontos que faltam aqui pra completar a nossa trança, a gente faz normalmente no ponto meia. E aqui a gente tem de novo aqui esse detalhezinho que fica assim por cima. E agora, a gente vai fazer aqui aquela sequência do ponto espiga, que é 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. Pego os dois últimos. Passo aqui com a linha lá pra trás, devolvo os dois últimos, volto com a linha na frente e mais 3 pontos no ponto tricô. E vou fazer de novo aqui essa função de pegar os dois pontos, pera aí, pego os dois, passa com a linha pra trás, volta com os dois pontos e veio novamente com a linha pra frente. E termina fazendo aqui um ponto em tricô, tá? Aqui a gente já tá conseguindo ver mais ou menos o detalhe, tá? E agora, chegamos novamente na parte da trança, a última trança aqui da nossa amostra. Pego o objeto auxiliar e coloco aqui nele 3 pontos, 3 pontinhos. Reserva na frente, aqui na carreira número 3, vou colocar a minha linha pra trás e fazer 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Vou pegar aqui os pontinhos que reservei e devolver pra agulha pra gente poder tricotar eles. E faz no ponto meia aqui. Faz eles no ponto meia. 2 e 3. E os últimos 3 pontos aqui da trança faz normalmente no ponto meia. 3. Pronto. E aqui no final, gente, a gente termina com 1 ponto em tricô e o último de borda em meia. Que aqui é só uma bordinha bonitinha que a gente tá fazendo. E a carreira número 3 tá concluída. Agora, o que a gente vai fazer é a carreira número 4, que é a carreira do avesso. Ou seja, se ela é a carreira do avesso, a gente vai trabalhar exatamente igual a gente trabalhou antes ali e na carreira de número 2. Eu não sei se vocês perceberam, mas são os números pares, tá, gente? Os números pares aqui são as carreiras do lado do avesso. Vamos fazer aqui, então, exatamente igual a gente fez aquela outra. Pontinho de borda só passa. Depois, começa fazendo 1 ponto em meia. E logo em seguida, a gente tem aqui, ó. Olha aqui os pontos em tricô. 9 pontos em tricô. É a nossa trança. Então, vamos fazer aqui o avesso dela, que são 9 pontos em tricô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora aqui, o detalhezinho na parte do avesso do ponto espiga. Que é 1 ponto em meia, depois aqui, 2 em tricô, 2 tricô, 1 meia, 2 tricô, 2 e novamente 1 meia aqui. Logo em seguida, a gente consegue ver já aqui no trabalho que tem vários pontos em tricô. 9 pontos em tricô, que é a nossa trança aqui pelo lado do avesso. Então, faz aí 9 pontos no ponto tricô. Vou puxar aqui o fio. 9. Ó. Aqui, pronto. Fiz os 9. E aqui, eu já vejo que o próximo pontinho aqui é o Vzinho da meia. Então, vai começar aqui aquela sequência do ponto espiga, que é 1 meia. Aqui, ó, 2 tricô, que estão bem juntinhos, coladinhos. Depois, 1 meia. Depois aqui, juntinhos, 2 tricô. E termina aqui com 1 meia, essa sequência. Chegando na última trança, olha aqui, gente, tudo em tricô. A gente vai fazer os 9 pontos em tricô, que é a nossa trança pelo lado do avesso. 5, 6, 7, 8 e 9. E na carreirinha do avesso, a gente termina com 2 pontos em meia. Desse jeito aqui. Pronto. Carreira número 4 concluída. E agora, a gente já chegou na metade aqui do trabalho, tá, gente? Agora, falta só mais a outra metade pra gente aprender. E tem uma notícia muito boa pra dar pra vocês aqui. Que as carreiras de número 5 e número 6 são iguais às carreiras de número 1 e número 2. Então, a gente só vai repetir aqui o que a gente já tinha feito na carreira 1 e 2. Eu vou fazer junto com vocês um inicinho, só pra gente relembrar. Mas é bem facinho aqui, tá, gente? Porque não tem ali a trança. Na parte da trança, a gente vai só subir. Vamos fazer aqui. O primeiro ponto de borda, a gente vai passar pra agulha. E depois, fazer aqui a nossa bordinha, que é um ponto em tricô. E logo no início, a gente tem os 9 pontos aqui, que é da trança. A gente já consegue ver aqui, ó, esse tortinho que ficou, que é porque tem a trança. Então, faz aqui agora 9 pontos no ponto meia. Tudo igual a gente fez lá na nossa carreira número 1. Ó, vou fazendo aqui todos no ponto meia. Até chegar no primeiro ponto aqui, que a gente consegue ver a correntinha do tricô. Que vai ser ali o detalhe do ponto espiga. Que a gente vai fazer 3 pontos em tricô. Lembrando que esse detalhe do ponto espiga, a gente sempre faz igual, né, gente? Ó, pega aqui os dois. Coloca lá pra trás o fio. Devolve os dois e coloca o fio pra frente. E de novo. 3 pontos em tricô. 3. Pega 2 pontos aqui. Bota nessa agulha. Passa a linha pra trás. Devolve os 2 pontos. E vem com a linha pra frente. E um ponto em tricô. E aqui termina o nosso detalhe. Que a gente já tá conseguindo ver, olha só. Tá vendo? O detalhezinho do ponto espiga. Chegamos aqui agora na parte da trança. Que são os 9 pontos em meia. Essa carreira aqui, gente, a gente tá fazendo exatamente igual a carreira número 1. Então, o que eu vou fazer aqui agora é finalizar ela, tá? Pra poder fazer ali com vocês depois o detalhezinho que vai mudar, que vai ser na carreira número 7. Então, eu vou seguir fazendo aqui agora essa carreirinha aqui. Vou finalizar, porque eu já tô no finalzinho dela, ó. E aí, já retorno aqui só pra iniciar com vocês a próxima carreira, né, que vai ser a carreira do avesso. Finalizei aqui a carreira número 5, que é igual a carreira número 1. E agora, a gente vai fazer a carreira do avesso, que é sempre igual, gente. Todas as carreiras de número par aqui, que são as carreiras do avesso, a gente vai fazer sempre igual. Só vou dar uma lembrada aqui. Que a gente começa fazendo aqui depois do ponto de borda. Um ponto em meia, e logo aqui já tem um monte de ponto em tricô, gente. Olha só, isso quer dizer que a gente tem aqui o lado avesso da trança. Por isso, a gente vai fazer 9 pontos no ponto tricô, tá? Pra gente ir subindo ali, pra poder fazer ali a... Pra poder trançar o nosso trabalho. E depois aqui tem aquela sequência que a gente já consegue ver bem aqui agora. Olha só, que tem aqui, ó, meia, 2 tricô, meia, 2 tricô e meia. Agora já tá começando a ficar fácil aqui da gente poder seguir pelo ponto. Seguir assim, ó, 2 tricô, 1 meia, 2 tricô. E novamente aqui, 1 meia. E agora, a gente tem todos esses pontos aqui no ponto tricô. Então, 9 pontos pra gente só ir subindo a nossa trança. Eu vou terminar aqui a carreira do avesso, gente, rapidinho. E vou retornar pra gente fazer depois a carreira número 7. Que a gente vai fazer ali o detalhe da trança novamente. Carreira do avesso finalizada. E agora a gente vai fazer a carreira número 7. Aqui na carreira número 7, a gente vai trabalhar novamente a nossa trança. E antes eu quero que vocês reparem em uma coisa aqui, gente. Vocês tão vendo que a gente tem aqui o torcido da trança só de um lado? E que esses três tão bem retos? O que a gente precisa fazer então agora é mexer nesses três últimos pra fazer aqui a trança. Vocês sabem que a trancinha a gente vai trançando assim, certo? Então, a gente trançou aqui um lado, a gente precisa trançar o outro pra ficar o desenho da trança. Só pra vocês entenderem aqui na teoria, tá? Porque se a gente entende a teoria, fica bem mais fácil da gente fazer na prática, tá? Reparem aqui então. A gente tem o nosso torcidinho último aqui no início. Então, o que a gente precisa trabalhar agora é a outra parte aqui, tá? A parte aqui dos três últimos que a gente vai trabalhar junto com o meio. Vou mostrar pra vocês na prática. Lembrando que a parte aqui do ponto espiga a gente faz sempre igual. Pontinho de borda a gente vai passar. Depois um em tricô, que é só a nossa lateral aqui, a nossa bordinha. E aqui, gente, agora na trança. Vou pegar já aqui a minha agulha auxiliar. A gente, os três primeiros a gente não vai trançar. Então, coloca a linha pra trás e os três primeiros a gente vai fazer normalmente em ponto meio. Porque a gente já mexeu naquela hora. Então, agora a gente vai só fazer eles normalmente, tá? Pra ir subindo. Pronto. E o que a gente vai trabalhar agora é aqui. A gente vai pegar na agulha auxiliar os pontos quatro, cinco e seis dessa vez, tá? Então, eu vou pegar eles aqui agora. Os pontos quatro, cinco e seis. Só que eu não vou reservar aqui na frente. Reparem que dessa vez aqui, quando a gente for trabalhar com os pontos de trás, a gente vai reservar esses pontos lá atrás. Olha só, tá vendo? Aqui atrás, que é pra ficar diferente mesmo, tá? E aí, então, aqui eu vou fazer os próximos... Os últimos três aqui que a gente não tinha mexido, lembra? A gente vai fazer eles agora em meia, tá? Então, eu vou fazer eles aqui. Um, dois e três. Pronto. Agora aqui, esses que estão aqui atrás, que a gente reservou, eu vou passar pra agulha. E eles vão passar a ser os meus três últimos, tá vendo? Ó. E agora sim, a gente vai começar a ver o desenho da trança. Vou fazer eles no ponto meia aqui, porque vão ser os nossos três últimos pontos da nossa trança. Pronto, gente, olha só. Ainda não dá pra ver muito bem, tá? Mas é isso aqui, isso vai ser o desenho lindo da nossa trança. Coloca a linha pra frente e faz aqui o detalhe do ponto espiga normalmente. Que são três pontos em tricô. Um, dois e três. Vou pegar dois, passar pra essa agulha. Põe a linha pra trás, devolve os dois pra agulha. E põe a linha pra frente pra fazer novamente aqui, porque a gente ainda tá no detalhe, olha aqui. Três pontos em tricô. Dois e três. Pronto. Vou pegar dois, vou colocar a linha pra trás, vou devolver os dois, vou botar a linha pra frente. E vou fazer mais um aqui, gente, que a gente consegue ver que tá aqui ele no ponto tricô. E aqui, vou fazer a minha trança novamente. Pra isso, vou colocar a minha linha pra trás. E os três primeiros aqui que eu consigo ver, que a gente recém fez um trabalho de trança aqui, eu vou fazer eles normalmente no ponto meia, tá? Porque a gente trabalhou aquela hora ali que a gente consegue ver aqui. E eu vou começar agora aqui, vou pegar os próximos três aqui, ó. Um, dois, três. E vou colocar lá atrás, tá, gente? E vou fazer aqui os três últimos no ponto meia. Pra eles ficarem aqui no meio do trabalho. Dois e três. E vou devolver esses três aqui que a gente reservou lá atrás. Vou devolver aqui pra agulha. Pra eles serem os nossos três últimos aqui. E vou fazer em meia. Um, dois e três. Pronto. Coloca a linha pra frente. Olha como ficou. Tá aqui, começando a dar o desenho. Coisa mais linda. E faz aqui o detalhe do ponto espiga. Que é três pontos no ponto tricô. Pega aqui esses dois últimos que a gente fez. Põe a linha pra trás. Devolve pra agulha os dois. Põe a linha pra frente. E mais três. Um, dois e três. Pego aqui esses três. Coloco a linha pra trás. Coloco eles de volta. E põe a linha pra frente. E faz mais um aqui em tricô, tá? Tá aqui o intervalinho. Esses que a gente faz aqui tem um intervalinho em tricô no meio. E a trança novamente, gente. Lembrando que agora a gente pega esses três primeiros aqui. E faz normalmente em meia. Que a gente vai trabalhar essa outra parte. Vou pegar os próximos três. Que são os pontos quatro, cinco e seis. Aqui. Vou deixar lá atrás. Porque quando a gente tá fazendo a parte de trás aqui. A parte final da trança. A parte dos pontos sete, oito e nove. A gente coloca sempre a linha pra trás. A linha não, né? A agulha auxiliar pra trás. E faz aqui três pontos em meia. Um, dois e três. E devolve aqui esses três pontos pra agulha. E vou fazer eles aqui no ponto meia. Um, dois e três. E o finalzinho tem aqui o detalhezinho que a gente faz um em tricô. E o último em meia. E essa daqui, gente, foi a carreira número sete, tá? Agora, a gente já sabe fazer a trança. Porque a trança a gente faz nas carreiras número três e número sete. Então, agora, o que a gente vai fazer é a última carreira da nossa sequência. A carreira número oito. Que vai ser a carreira do avesso. Que a gente já sabe fazer. A gente já aprendeu. Porque é sempre igual durante todo o trabalho. Vou passar aqui o primeiro pra agulha. Começa aqui a do avesso fazendo um em meia. E depois, já faz aqui, olha aqui, tudo em tricô. Os nove pontos aqui da nossa trança. Ó, vou fazer aqui rapidinho. Só pra gente lembrar ali a parte do ponto espiga. Pronto. Nove pontos aqui em tricô. E aqui eu vou fazer, olha só, gente. Dá pra ver bem direitinho o que a gente precisa fazer, ó. Meia, dois tricô, meia, dois tricô e meia. Então, ó, começa no meia. Dois tricô. Um meia. Dois tricô. E aqui, novamente, olha aqui, o meia. E depois aqui, olha só, tudo em tricô. São os nove pontos aqui da nossa trança do avesso. Eu vou seguir fazendo aqui a carreirinha do avesso, gente, que a gente já sabe fazer. E depois eu volto pra mostrar ali pra vocês como tá o nosso trabalho na parte da frente. Terminei aqui a carreira do avesso e agora vamos ver como é que tá o nosso trabalho. Olha aqui, gente. Já dá pra ver aqui a forma, tá tomando forma. Já dá pra ver aqui que vai ter o desenho da trança. E o que eu quero que vocês vejam aqui, gente, agora, olha só, é que a gente consegue ver qual é o momento que a gente tá de fazer qual parte da trança. Vocês podem ir decorando qual carreira que vocês estão. Porque agora o que a gente vai fazer aqui é, novamente, a sequência das oito carreiras. Ou seja, aqui é a carreira número um. Mas pra vocês não precisarem ficar decorando isso, eu quero mostrar aqui pra vocês como eu sei que eu tô na carreira número um. Eu sei, gente, porque eu vou ver aqui a última parte onde eu fiz a trança. Qual foi? Eu vou ver aqui no inicinho. Tá vendo? Aqui eu fiz a trança, tá certo? E a parte que tá mais em cima aqui é a parte de lá, tá vendo? É que tá aqui em cima. Aqui tá a minha trança. Isso aqui tem um espaço grande aqui, tá vendo? No início. Aqui no final, não. Tá logo aqui. E eu vou contar quantos pontos tem aqui. Depois dessa parte que eu coloquei pra cá, ó, que eu fiz ele tortinho. Aqui, tá vendo? Aqui atrás, os três últimos, logo depois aqui do ponto espiga. Tá vendo? Eu consigo enxergar só dois pontos aqui, ó. Um, dois. Pra eu fazer a minha trança, novamente, eu preciso tá enxergando aqui, perto do último aqui que a gente fez, quatro pontos. Se eu tô enxergando só dois vezinhos de meia, um, dois, quer dizer que eu preciso fazer as duas carreirinhas de base que a gente não faz a trança. Nesse caso aqui, a carreira número um e a carreira número dois. Que vai ser o que eu vou fazer aqui agora, tá? A carreirinha que eu... As duas carreirinhas que eu não mexo aqui na trança. Que é a da frente, que eu faço nove pontos normalmente aqui. O detalhezinho. E a do avesso, que é sempre igual, eu vou fazer isso aqui agora. E depois eu vou voltar, gente, na carreira número três e quatro. Porque eu quero mostrar pra vocês como a gente faz pra saber se tá no momento de fazer a trança pelos três primeiros aqui, ou mexendo lá nos três últimos, tá? Vou fazer aqui, então, rapidinho, a carreira de número um e número dois. E já mostro aqui essa parte pra vocês, pra vocês poderem entender melhor. Já refiz aqui a carreira um e a carreira número dois, que foi a frente e o avesso. E agora eu vou conseguir mostrar melhor aqui pra vocês essa parte que eu tinha falado. Que é o seguinte, gente. Como eu sei que eu preciso fazer agora a parte da carreira número treze e quatro, que é a trança, aqui pela frente. Porque eu vou cuidar a partir da minha trança. Prestem atenção aqui na minha trança. Qual é a parte que tá mais pra cima aqui do desenho da trança? É no início ou no final? O do início tá aqui, gente, ó. E o final tá mais em cima, tá vendo? Eu consigo contar, se eu pegar os três últimos pontos aqui da minha trança, eu consigo contar quatro vezinhos de meia. Olha aqui, gente. Um, dois, três e quatro, que tá mais escondidinho. Eu vou contar aqui nesse segundo. Um, dois, três e quatro, tá vendo? Se eu consigo contar quatro pontos aqui, tá, nessa partezinha, quer dizer que tá na hora de eu fazer a minha trança. E se tem quatro pontos aqui e aqui nesse início eu consigo ver vários pontos de meia, que vão ser oito, né, que é o dobro do que tem aqui, quer dizer que eu preciso fazer essa parte aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês na prática, pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando, gente. Olha só. Vou passar o de borda e depois eu vou fazer um em tricô, que é a nossa borda aqui. Olha só, gente. Tá vendo? Aqui eu tenho vários pontos, assim, ó. Tenho oito pontos. Então, eu preciso trançar essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Porque aqui eu recém transei, eu contei quatro pontinhos e nesse início tem vários. Então, eu preciso fazer a trança por aqui agora. E lembrando que quando a nossa trança a gente começa no início a trançar, a gente tem que pegar os pontos pela frente. Quando a gente vai trançar lá no final, que não é o caso agora, mas quando for lá no final, que a gente vai pegar os pontos do meio, a gente vai fazer por trás. Mas como agora eu vou fazer pela frente, eu vou pegar os três primeiros aqui pela frente. Vou reservar na frente, porque quando a gente faz no início, é pela frente. E vou fazer os próximos três no ponto meia. Um, dois e três. Três. Vou pegar aqui os que eu reservei, tá? E vou colocar aqui na agulha pra eu poder tricotar eles aqui no ponto meia. Ó, pronto. Coloquei aqui na agulha, né? Vou fazer agora eles três no ponto meia. Um, dois e três. E vou fazer os últimos três normalmente, porque como eu mexi na trança no início, gente, os últimos três aqui, eu não vou mexer. Porque é o momento da gente fazer a trança lá no começo. Então, aqui a gente não mexe. Vou fazer aqui com vocês rapidinho, porque vai ficar mais fácil de ver. Vou fazer essa parte aqui, ó. Dos três pontos em tricô. Passo dois aqui. Pra trás. E pra frente. Só pra gente poder ver melhor. Olha aqui, gente. Tá vendo que a nossa trança ficou bem linda e tá certa? É por isso, tá? Porque a gente fez aqui essa parte que a gente enxerga mais pontos aqui, tá? Se eu tenho vários pontos que eu tô enxergando aqui, é porque tá no momento de eu colocar ela aqui. Como quando a gente tá fazendo uma trança normal. Se a gente acabou de fazer com a mão direita, depois a gente precisa fazer a da esquerda ali, que tem um espaço maior pra gente trançar. É a mesma coisa aqui, gente. Ó, se eu acabei de trançar aqui, vocês conseguem ver que tá trançado? Eu tenho que trançar essa parte aqui pra cá, ó. E foi o que a gente fez e ficou perfeitinho, tá vendo? Então, é isso, gente. E quando for a outra parte aqui, vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer aqui rapidinho, gente, até eu chegar nas minhas carreiras número sete e oito, tá? Vou fazer toda essa daqui, com essa trança. Vou fazer o avesso, depois eu vou fazer novamente ela só pra subir e o avesso. E quando eu chegar na parte de fazer a trança novamente, só que a parte de trás, eu vou voltar pra mostrar pra vocês aqui que vai ser diferente pra vocês poderem entender melhor ainda. Já volto. Voltei, gente, no momento de fazer a carreira número sete, que eu falei pra vocês. Que tá diferente do que tava lá. E eu vou mostrar pra vocês como que eu sei que tá no momento de eu fazer aqui a trança e pra qual lado eu preciso fazer aqui a trança agora. O momento, foi o que eu falei pra vocês, a gente precisa achar onde tá aqui a parte mais próxima na trança dos pontinhos em meia. Nesse caso, não é aqui, né? Esse aqui tá bem longo. Então, é esse aqui. Aqui desse ladinho que tá mais próximo da agulha, eu preciso contar quatro pontos no ponto meia. Então, eu vou pegar aqui, esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos aqui no pontinho meia. Aqui é o momento de fazer a nossa trança. E agora, como eu sei se eu preciso fazer a trança no início pra frente ou ali nos pontos do meio pra trás? Eu vou olhar aqui qual dos dois lados que tem mais pontos em meia. Aqui no inicinho tem os quatro, mas não é aqui, né, que a gente precisa fazer, porque não é aqui que tá maior. É aqui no final, gente. Olha só aqui no final. Tem vários pontos aqui em meia, né? Se tem aqui vários, eu preciso fazer a trança aqui agora, porque já tá na hora da gente trançar. Preciso movimentar ele aqui agora pra dar ali o desenho da trança. Se tá aqui no final, eu preciso pegar os pontos do meio ali pra gente mexer no finalzinho. E precisa ser pra trás, porque quando a gente pega os pontos aqui do meio, que são pra mexer atrás, é pra trás. Quando a gente tem que fazer no inicinho, é pra frente. Só relembrando aqui, tá, gente? Que eu tenho medo que vocês esqueçam. Então, o de borda aqui. Vou fazer o primeiro que a gente tá fazendo aqui em tricô. E aí, depois aqui... Se eu tenho que fazer aqui atrás, quer dizer que os primeiros eu não vou mexer, tá? Esses aqui eu vou seguir subindo, então eu faço três pontos em meia. Três em meia. E agora, aqui eu vou mexer. Vou pegar os próximos três, que são os pontos quatro, cinco e seis. E vou reservar onde? Lá atrás. Lá atrás. E vou fazer aqui os três últimos no ponto meia. Pra gente movimentar eles aqui, tá? Porque a gente vai tá trançando eles. Fazer a trancinha aqui, devolver esses três aqui pra agulha. Ó, vou devolver aqui desse jeito. E vou fazer eles aqui em meia, pra gente fazer o desenho da trança. Olha, gente. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó, ficou bem trançadinho. Bem lindo. E depois é só seguir tudo aqui. Se vocês esquecerem lá no meio, por exemplo, é só olhar aqui, gente, ó. Que aqui tá grande. Então, eu tenho que fazer a trança aqui nos do meio, né, com a minha agulha auxiliar pra trás. Gente, e o passo a passo de hoje, então, foi esse daqui. Já mostrei pra vocês todas as carreirinhas como a gente faz. Eu me demorei aqui no final pra mostrar tudo isso pra vocês, gente. Porque eu quero que vocês aprendam pra vocês poderem fazer sozinhos. Eu poderia só ensinar a carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E aí eu podia dizer pra vocês, agora é só vocês repetirem do início. Pra mim seria bem mais fácil, mas pra vocês não seria. Porque quando vocês estivessem no meio do trabalho ali, talvez vocês ficassem com dúvida e pensassem Meu Deus, e agora? Me esqueci qual carreira eu tô. Então, é por isso que eu me demoro. Os meus vídeos são longos, eu sei. Mas é porque eu sei que tem muita gente iniciante que tem dificuldade. E até o pessoal que tá mais avançado, quando tá aprendendo aqui um ponto novo, às vezes não sabe se guiar. Então, é interessante a gente saber esses detalhezinhos pra gente conseguir pegar o trabalho depois e fazer sozinhos e não ficar dependendo do vídeo. Embora eu goste que vocês assistam os meus vídeos, é o meu trabalho. Então, se vocês puderem, assistam bastante aí os meus vídeos pra me ajudar. Mas a minha maior intenção aqui é ensinar vocês e ajudar vocês pra vocês poderem fazer sozinhas e também criar aí as receitas de vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. O passo a passo foi esse. Se vocês ficaram, gente, com alguma dúvida, deixem pra mim aí nos comentários, por favor. Que eu não quero que vocês fiquem com dúvidas e não consigam fazer. A gente vai conseguir, tá? Nem que eu precise fazer, sei lá, uma live, um vídeo ao vivo pra vocês tirarem as dúvidas ali comigo. Ou que eu grave algum outro vídeo ensinando algum detalhezinho específico. Conversem comigo que eu respondo vocês e a gente se entende, tá bem? Hoje eu vou ficando por aqui, então. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixem aí pra mim nos comentários também. Que vocês sabem que eu tô preparando ali uma listinha. Já tá cheia de pedidos e eu, ultimamente, tô gravando só os pedidos de vocês porque eu gosto, sim, de agradar vocês. Beijinhos, então, gente. E até a nossa próxima aula. Tchau.